Agora nós vamos às principais alterações do texto que foi aprovado ontem em função das datas. É importante tomarmos consciência, até mesmo por conta de todos os atos de campanha que estarão realizados a partir de então. A partir do dia 11 de agosto, o que muda? As emissoras de televisão, de rádio, elas ficam proibidas de transmitir programa apresentado ou comentado por pré-candidato sob pena de cancelamento do registro do beneficiário entre os dias 31 e 16 de setembro. Agora haverá o prazo para a realização das convenções para a escolha dos candidatos pelos partidos e a deliberação sobre as coligações. Portanto, do dia 31 ao dia 16 de setembro. Até o dia 26 de setembro, prazo para que os partidos e as coligações solicitem à Justiça Eleitoral o registro de candidatos. Após o dia 26 de setembro, esse prazo, ele será para o início da propaganda eleitoral também pela internet. E a partir do dia 26 de setembro, o prazo para que a Justiça Eleitoral convoque os partidos, as representações das emissoras de rádio e de TV para elaborarem um plano de mídia. Já no dia 27 de outubro, um prazo para que os partidos políticos, as coligações e os candidatos possam divulgar relatório discriminando as transferências do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha, que é o fundo eleitoral, os recursos em dinheiro e também os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados. Até o dia 15 de dezembro, será a data para o encaminhamento à Justiça Eleitoral do conjunto das prestações de contas de campanha dos candidatos e dos partidos políticos relativamente a esse primeiro turno. E onde houver, é lógico, o segundo turno das eleições, o encaminhamento também na mesma data. A diplomação dos candidatos eleitos, ela ocorrerá de toda sorte em todo o país até o dia 18 de dezembro, salvo nos casos em que as eleições ainda não tiverem sido realizadas. Portanto, essas são as alterações aí que sofrerá o calendário eleitoral, caso essa proposta de emenda à Constituição também seja aprovada agora na Câmara dos Deputados. O cientista político professor Vitor Sandes, a pedido da nossa emissora, fala agora sobre as implicações da alteração do calendário das eleições municipais e nas estratégias dos partidos diante da nossa realidade, da pandemia do novo coronavírus. Quando foi aprovado pelo Senado, a proposta de adiamento das eleições. Isso gera uma série de implicações nas estratégias dos partidos políticos em relação às campanhas eleitorais. Então, o TSE ainda, após a aprovação na Câmara dos Deputados, o TSE ainda vai disciplinar as datas, novas datas. Se de fato o adiamento for configurado, o fato é que temos algumas questões que são importantes serem levadas em conta. Uma é que as eleições terão, basicamente como tema, a saúde. Como o adiamento está sendo colocado para novembro, ou seja, um pouco mais de um mês após a data que era inicialmente prevista, as eleições ainda acontecerão no contexto de pandemia e a saúde será o grande tema a ser debatido. Então, isso gera um certo favorecimento às atuais administrações municipais, dado que uma série de medidas e de usos de recursos pelas administrações municipais têm sido tomadas. Então, nesse caso, existe uma certa flexibilidade no sentido de usar e dos limites fiscais do uso desses recursos, mesmo no ano eleitoral, lógico que resguardadas as situações previstas pela legislação. Então, de toda forma, outras questões vão ser menos debatidas nessa conjuntura, como a educação, como a questão do saneamento básico e outras questões que são relevantes também no município, mas que não necessariamente são de prerrogativo do município, como a questão da segurança pública. Então, a gente tem diversas questões aí que poderiam ser debatidas no contexto normal de eleição, mas por conta da pandemia o foco central será a saúde. Então, as administrações bem-sucedidas, no combate à pandemia, elas de fato terão um pouco mais de vantagem nessas eleições, considerando que haverá também limitações na própria campanha de rua, o que pode implicar também favorecimento em quem está no poder. Então, uma outra questão também, em cima das campanhas, é que as campanhas elas serão muito mais, utilizarão os recursos online, as plataformas de interação entre usuários de internet. Então, é interessante observar que esse movimento que já vinha crescendo nos últimos anos, certamente será muito forte e a gente já tem observado isso mesmo nesse momento de pré-candidatura. Existe uma proposta ainda de juntar as eleições de 2022, ou seja, tem uma eleição que a gente escolheria todos os nossos representantes, que seria junto com as eleições presidenciais em 2022, então haveria a prorrogação dos mandatos até essa data. Mas o que acabou passando foi a proposta de adiamento por um pouco mais de um mês. Essa proposta ainda está sendo, ainda vai ser avaliada pela Câmara dos Deputados e outras emendas poderão ser colocadas, pensando talvez em uma outra data, algum tipo de flexibilização, ou mesmo algumas outras questões também vão ser debatidas. Se a eleição acontecerá somente em um dia, é o que está previsto no substitutivo que foi aprovado. Existem discussões de colocar em mais dias, ou o TSE vai regular em relação à questão dos horários. Então tem uma série de questões que ainda vão ser melhor discutidas, que também implicarão nas estratégias dos partidos e dos candidatos para as eleições este ano.